O Mundo Ocidental As questões chaves do tipo de onde viemos e para onde as coisas vão, ou como as coisas funcionam e porquê, os antigos gregos foram os primeiros da história a olhar o mundo a sua volta com olhos inquiridores. Sua busca por uma compreensão das leis da natureza propuseram um mundo separado dos deuses. Isso deu início a uma nova era de pensamento racional que levou ao nascimento da ciência e da tecnologia. Esse é o legado da sabedoria dos gregos. O que hoje é a costa da Turquia já foi o epicentro do mundo grego antigo. Essa região chamada Anatólia foi o berço do Ocidente e o local de nascimento da ciência e tecnologia. O fato de ter acontecido aqui não é nenhuma coincidência. Vários fatores contribuíram para essa primeira visão científica do mundo. Os ancestrais de vários lugares daqui foram os jônios, a tribo grega originária da península do Peloponneso. Os jônios foram expulsos de seus lares por povos navegadores e saqueadores. Sem um lugar para ir, os jônios imigrantes se estabeleceram quase 500 quilômetros a leste, do outro lado do Egeu, que hoje pertence à Turquia moderna. Imagina-se que a migração forçada trouxe um efeito ruim, mas que logo se transformaria em vantagem. Vagando por uma terra estranha, os jônios abandonaram suas crenças e seus ancestrais. Com o tempo, isso gerou uma abordagem mais prática e racional da vida, pois eles não tinham certeza se seriam expulsos outra vez. Depois de perder tudo, quando abandonaram sua terra natal, os jônios se concentraram no futuro e em ideias novas e bem-vindas, principalmente se fosse bom para os negócios. Graças a sua localização, comércio e portos, os jônios aproveitavam as ideias de qualquer um. Fossem egípcios, babilônios, persas ou mesopotâmios. Quando seus vizinhos, os lídios, inventaram as moedas, os jônios foram os primeiros a usar. E quando os fenícios inventaram o alfabeto, a história teve outra guinada. Agora eles podiam registrar sua língua falada. Até então, o conhecimento era passado oralmente de uma geração para outra e de mestre para aprendiz. Mas com o recém-inventado alfabeto fenício, que os jônios adotaram rapidamente, adquiriram uma ferramenta para registro organizado e coleta de dados. A informação ficou mais disponível e um outro fator contribuiu para o nascimento de uma nova era. Até aquela época, o mundo acreditava ser regido por deuses que expressavam sua fúria através de fenômenos naturais, enchendo os antigos de medo. Mas logo os jônios deixaram seus medos e desafiaram os deuses. Essas são as ruínas de uma cidade que se tornou o trampolim para uma das descobertas mais incríveis da humanidade. No século VI a.C., aqui era o centro do universo. Essa é a Mileto, a antiga Miletus, local de nascimento da ciência e tecnologia. Encravada na colina, o horizonte é a cena. Livres de seu passado e arrastados para a prática, os jônios devem ter observado. Eu soube de um cidadão de Mileto que viajou pelo Mediterrâneo e tornou sua cidade famosa. Seu nome era Tales. Em suas viagens, ele juntou não só riquezas, como informação. Até onde sabemos, Tales foi a primeira pessoa a descobrir as leis da natureza. O que fez dele o primeiro cientista e o descobridor das ciências naturais. Suas observações revolucionárias e intuição provaram que havia ordem no mundo. Não um mero caos criado pelo capricho dos deuses. Durante suas viagens, as mais notáveis para o Egito, Tales combinou suas observações com as deles. Sua intuição o levou a crer que o homem não estava à mercê dos deuses e que a natureza operava como um mecanismo, uma máquina que seguia suas próprias leis. Leis que tornavam as coisas previsíveis. E Tales era faminto de aprendê-las. Peritos acreditam que ele reuniu dados dos ciclos das estrelas, lua e sol dos antigos egípcios e babilônios. Tales descobriu um padrão. E quando ele o aplicava para prever os fenômenos naturais, ele se tornou a primeira pessoa na história a prever um eclipse. O que deve ter realmente chocado o mundo antigo. Isso não provava que a natureza tinha leis que não eram regidas pelos deuses? Tales desafiou os deuses e logo desmistificou o mundo. Ele deixou de lado a tradição e, num esforço para entender as leis, fez uma pergunta crítica. Por quê? Isso se tornou o fundamento da ciência. Mas Tales também provou que conhecimento teórico tinha valor prático. Tanto naquela época como hoje, azeitonas e azeite de oliva eram os produtos mais exportados da Júnior. Tales desconcertou seus contemporâneos quando previu uma colheita particularmente abundante, muito antes que alguém pudesse perceber. Fazer isso era tão presunçoso quanto prever o humor dos deuses. E para mostrar que falava sério, Tales comprou todas as prensas de azeitonas da região, muito antes da época da colheita. Não sabemos como ele fez isso, mas sua previsão se tornou realidade. Então, todos os fazendeiros tiveram que ir até Tales para aprensar a azeitona e receberam sua primeira lição sobre o valor da ciência. Tales estava acercado de linhas e ângulos tradicionais das fazendas ao redor de Mileto. Suas observações e os padrões similares que ele viu em suas viagens podem ter lhe dado a ideia para descrever o mundo em termos sistemáticos e procurar regras que funcionassem em todos os casos. Os métodos de construção dos egípcios e registros antigos relacionando ângulos, triângulos e círculos podem ter motivado Tales a formular suas próprias teorias geométricas. Tales se tornou o pai da geometria. Suas descobertas formam o núcleo da ciência e tecnologia moderna e descrevem as regras básicas do mundo físico. Minha parada seguinte foi em Priene, cidade a poucos quilômetros de Mileto, onde os gregos levaram a geometria para um nível literalmente novo. Esta é a obra mais impressionante da engenharia. Eu não acredito que alguém quisesse construir uma cidade em uma colina. Nem mesmo hoje, mas para os jônios, que não tinham gruas ou maquinários para cortar a pedra, ela parece o exemplo perfeito de como eles usaram a geometria para impor ordem em seu mundo. Acredita-se que no século IV a.C., cerca de 4 mil pessoas viviam aqui. Para organizar a cidade e deixá-la linda, os gregos usaram um sistema de grade. Ninguém sabe ao certo como eles criavam os quarteirões. Uma teoria diz que os arquitetos da cidade estabeleciam dois quadrados nos cantos e estendiam para as laterais com cordas e cravos de madeira. Ao medir as diagonais do retângulo resultante, determinavam se os quarteirões tinham lados iguais. 2.500 anos depois, ainda usamos o sistema de grades. Ele define a maioria das cidades e centros americanos. Mas os jônios aplicaram o sistema de grades impiedosamente, ignorando as inclinações dos penhascos, a fim de estabelecer o traçado da cidade ao longo do acesso norte-sul. Assim, usavam o sol para aquecer a cidade no inverno e otimizar a circulação de ar da cidade para resfriá-la no verão. Isso foi demais! Ao perambular pelas ruínas antigas e colunas quebradas, eu fiquei maravilhado com sua perfeição. Na busca pelas regras básicas da natureza, os gregos antigos descobriram o cosmos. Cosmos é uma palavra grega e sinônima para ordem e beleza. O que para nós é maravilhoso, para os gregos, era cósmico. Para seguir o trajeto da ciência e tecnologia até seu próximo marco, eu atravessei o Egeo para visitar outro local inovador, onde uma antiguidade foi considerada uma maravilha do mundo. Ela teria sido impossível sem a aplicação da geometria. Com Tales, começou uma nova era, na qual os gregos substituíram o mito e o dogma tradicional por uma abordagem crítica, fazendo a pergunta por quê. A observação se tornou mais poderosa que o mito, e a aplicação da regra, o teste final. Agora eu estou na Grécia moderna, na ilha de Samos, uma das ilhas mais prósperas do mar Egeo. A antiga Samos tinha uma economia emergente, nutrida pelo mar. Na cidade antiga de Itagane, agora chamada de Pitagório, devido a um de seus habitantes mais famosos, a questão de armazenamento de água potável suficiente para os cidadãos inspirou uma das maravilhas do mundo antigo. Ela fica embaixo dessa montanha. Acreditem ou não, eles usaram a geometria para construir túnel. Eu estou no túnel Eupalinos, chamado assim, em homenagem a um engenheiro que o projetou. Por volta de 522 a.C., os antigos o cavaram através do Monte Castro. A água era trazida de uma nascente até a entrada norte do túnel. Com cerca de dois metros de diâmetro, ele percorre um trajeto de mil metros através de calcário puro. Mas o interessante é que ele foi cavado dos dois lados. Você pode não achar nada demais, mas foi fantástico as duas partes se encontrarem no meio. Um pouco mais à frente fica o ponto onde as duas metades do túnel se encontram. Infelizmente, nenhum registro sobreviveu para mostrar como Eupalinos fez. Hoje, a maioria dos cientistas concorda com as teorias de Herão da Alexandria, que viveu no século II a.C. Ali, Herão descreve como Eupalinos fez. Os engenheiros antigos mediram a distância em volta do Monte Castro usando ângulos retos. Ou a distância leste menos a distância oeste era igual a um lado de um triângulo retângulo. A soma das distâncias norte e sul era igual ao segundo lado. E a linha ligando os dois lados era igual ao trajeto proposto do túnel. Ao estabelecer dois triângulos menores alinhados em cada entrada, Herão acreditava que eles usavam marcadores para manter o trajeto do túnel. Infelizmente, o trecho do meio do túnel, onde as duas partes se encontram, está fechado por medo de um desabamento. Mas me disseram que a precisão das medidas é espantosa. O desvio é de apenas 90 centímetros na vertical e 6 metros na horizontal. Quase não dá para acreditar que eles usaram apenas picaretas, martelos e cinzéis para cavar 7 mil metros cúbicos de rocha. Calcula-se que eles precisaram de 10 anos e 4 mil escravos para terminá-lo. E para onde é que a água ia? Ia para lá. Na saída sul do túnel, a água passava por um duto subterrâneo até a cidade de Pitagório. A cidade que ficou famosa não apenas por suas águas refrescantes, como também por seu filho mais famoso, Pitágoras. Ele dizia que conheceu Tales quando era jovem. E como Tales, Pitágoras era um observador ávido. Mas Pitágoras também era músico. Ele tocava lira, um instrumento grego tradicional. A música era e é parte da cultura grega. Observação combinada com música e matemática levaram-no a uma importante percepção. Ao fazerem experimentos com apenas uma corda, Pitágoras reconheceu uma relação espantosa. Algumas pessoas consideram Pitágoras um dos homens mais importantes que já viveu. Tudo começou com seu famoso experimento no monocórdio, quando ele abriu os olhos para um fenômeno espantoso. Ele descobriu que o tom de uma corda dedilhada correspondia à sua extensão. E esta é a parte crítica em uma razão que podia ser expressa em números. A teoria de Pitágoras era de que havia uma relação entre os intervalos musicais e a extensão da corda. Ele ligou as consonantes musicais à razão matemática. Essa razão representa os diferentes tons musicais. Dedilhar uma corda produz um tom. Ao dividir o comprimento da corda pela metade, pressionando a corda no traste de metal, a frequência do som é dobrada e a nota produzida é uma oitava acima. A razão da oitava é, então, um para dois. Pitágoras acreditava que a ordem matemática aplicada à música era um exemplo do princípio numérico que fundamentava o universo. Para Pitágoras, o número era uma quantidade física descoberta por experimento. A ideia de cosmos era ordem e harmonia, usando proporções expressas em números matemáticos. Pitágoras acreditava nisso, e muitos concordavam com ele, inclusive Einstein. O experimento com o monocórdio alimentou a crença entre os cientistas antigos que havia uma regra fundamental para tudo. O pensamento de Pitágoras sobre a harmonia ia além do cosmos. A beleza estava em todo lugar, e ele buscava harmonia nos princípios básicos da vida cotidiana. Em suas escolas por toda a Grécia, Pitágoras dava seminários de harmonia interior, seguindo a teoria de uma mente sã em um corpo sã. Inspirado por Pitágoras, fiquei intrigado com o começo da medicina ocidental como ciência, outra área que os antigos gregos mostraram o caminho. Isso significava uma visita ao Peloponeso, o primeiro lar dos Jônios. Hoje, há uma hora de avião de Samos. Asclépio, antigo deus da medicina, era o ponto central de um culto que varreu toda a Grécia no século V a.C. Quase todas as cidades tinham um santuário de Asclépio, dedicado à saúde de seus cidadãos. O renomado centro de cura que visitei em Empidauro foi o maior de todos. Ele era famoso por suas curas. Se você fosse deficiente, cego ou sofresse dos rins, este era o lugar para visitar. Evidências mostram que sacrifícios, orações, repouso, dieta, água limpa e ar fresco eram as principais receitas. Para mim, parece bom. Os santuários de Asclépio se tornaram os precursores das clínicas de saúde. Mas os gregos antigos também foram pioneiros na cura pelo poder da mente. Os Asclepíades eram populares por suas práticas psicanalíticas. Uma visita a Epidauro era para os gregos, o que é um sofá de analista para nós. Esse teatro em Epidauro era um lugar famoso por aliviar a ansiedade. Seu tamanho já mostra o quanto o culto o Asclepíade da medicina alternativa era popular. Com 15 mil assentos, ele era quase do tamanho do Teatro de Atenas, que na época era o maior da Grécia Antiga. Ir ao teatro fazia parte da cura. Segundo os gregos antigos, pôr para fora suas emoções através de uma apresentação teatral tinha um efeito purificador. O teatro era mais que um lugar de entretenimento. Era um lugar de catarse. Estou 22 metros acima do palco e posso ouvir o som de um alfinete caindo, ou um fósforo riscado. A descoberta de como o som viaja influenciou o design do teatro. Funciona assim. Construído na encosta de uma colina, 55 fileiras de bancos inclinados são dispostos num semicírculo perfeito de 53 metros. Já que as ondas sonoras viajam em um movimento circular como as ondas na água, elas se irradiam de forma simétrica fora do palco. As ondas iniciais intensificam as outras conforme refletem da estrutura de pedra. Essa capacidade excepcional de reforçar o som explica a proeza da acústica superior. Seja explorando a psique humana ou construindo um teatro, os gregos antigos buscaram transformar as abstrações da natureza em regras que podiam guiar suas vidas. Na dieta era uma grande preocupação, pelo menos nas classes elevadas. Essa era a fórmula de saúde de Hipócrates. Pessoas gordas ou que queriam emagrecer deviam fazer esforço com o estômago vazio e depois comer alimento nutritivo logo após o exercício. Devia fazer uma refeição por dia, não se lavar e dormir em sofá duro. E a recomendação mais espantosa era caminhar nu o tanto quanto possível. Aqueles que queriam ganhar peso deveriam fazer o contrário. Era a sabedoria da antiguidade. Falar o quê? Atenas ecoa as conquistas de seus antigos fundadores como nenhuma outra cidade. Aqui, os atenienses antigos construíram seus templos mais sagrados, dando forma aos deuses, criando lares de pedra para eles. Enquanto apreciamos sua beleza exterior, os gregos antigos entenderam que a beleza tinha uma fórmula básica. Eles sabiam que o segredo da beleza era a proporção, que as gerações posteriores chamariam de sessões douradas. Em outras palavras, uma linha reta é dividida em dois segmentos diferentes para que a razão de toda a linha seja tanto para o segmento maior quanto para o segmento menor. Essa subdivisão é chamada de sessão dourada. A mesma razão pode ser usada para criar um retângulo, como também um espiral natural, quando a porção de um ciclo é inscrito em cada sessão do triângulo dourado. Para muitos, o espiral dourado reflete um padrão na natureza. A percepção das razões dos gregos levaram a uma das maiores conquistas arquitetônicas do mundo antigo. O Parthenon foi lendário até mesmo na antiguidade. O Parthenon deve seu nome a Atena Paternos, a deusa virgem Atena, para a qual ele foi dedicado. Atena era a deusa padroeira de Atenas e também da ciência e tecnologia. Os antigos construtores não usaram nem argamassa nem cimento. Essas colunas gigantes suportam lintéis maciços, fixos por grampos de metal inovadores. Discutível, a razão dourada torna sua estética tão impressionante que o Parthenon é um modelo até mesmo para projetos arquitetônicos modernos. Embora o templo seja considerado um ícone de perfeição, eu soube que os arquitetos e construtores ajustaram o projeto para garantir a impressão de perfeição e não correr riscos. Da observação, os antigos sabiam que uma coluna do mesmo comprimento, de cima para baixo, parecia mais estreita em cima. Para fazer com que as colunas parecessem perfeitas, eles as afinavam. Usando truques como esses, eles garantiam que o templo parecesse totalmente perfeito. Só um perito podia perceber a ilusão. O professor Tessos Tanulas, chefe de restauração arquitetônica, concordou em me mostrar alguns dos segredos de seus projetos, tais como as escadas, que eram propositalmente mais espessas no meio. Eles temiam que se tivesse uma linha reta para a base da escada, daria a impressão que ela estava afundando com todo o peso acima. Você está falando de uma ilusão de ótica. É, ilusão de ótica. Também, parece que eles pensaram em cada parte arquitetônica da construção, respondendo como uma criatura viva. Então, com todo o peso da superestrutura, a coluna tem um abaulamento para representar a pressão de cima. Entendi. Em outros casos, embora a parte de cima, toda a superestrutura, o entablamento, como chamamos, esteja inclinado para dentro, seguindo a mesma redução de cima, o que dá mais estabilidade ao volume da construção. Cada fase dos frisos são ornamentos dos membros arquitetônicos, que estão inclinados para fora, para que o desenho pintado pudesse ser visto debaixo. O Partenon passa por uma série de reparos. Deu? Opa! Graças ao milagre da ciência e tecnologia, ainda podemos apreciar sua glória. Ironicamente, na mesma época que esse templo foi construído, os gregos antigos também lançaram a base dessas máquinas modernas, que agora o restauram. Arquimedes calculou que, para mover uma pedra de 450 quilos, seriam necessários 25 quilos para fazer o trabalho. Usando uma alavanca de 40 unidades de comprimento com um fulcro no meio, a pedra não se move. Mas deixando o apoio a duas unidades da pedra e colocando 22,5 quilos na outra ponta, equilibra-se a alavanca, porque o comprimento médio desde o fulcro sobre duas vezes 22,5 quilos é igual a 450 quilos. Acrescente 2 quilos e 200, e Arquimedes podia colocar a pedra onde quisesse. O que a lei de Arquimedes diz, em essência, é quanto maior a alavanca, mais fácil o trabalho. Cruas, polias, roldanas e roscas operam sob o princípio da alavanca. O que Arquimedes descreveu foi a lei da mecânica. De fato, instalações como o Pireus e outros portos do mundo que dependem de máquinas têm uma dívida imensa com sua percepção. Arquimedes era considerado o Einstein e o Edson do mundo antigo. Ele se tornou lendário porque inspirou o design das máquinas mais complexas. Como exatamente os gregos antigos vieram a entender os princípios da mecânica e da física, é um mistério que os pesquisadores modernos tentam descobrir até hoje. Em Atenas, eu visitei a 2ª Conferência Internacional de Tecnologia Grega Antiga, no Museu de Guerra, onde cientistas e pesquisadores de todo o mundo trocavam suas últimas descobertas. Todos buscando mais pistas, assim como eu. Posso pegar? Sim, sim. Vou tentar bombear. Está claro que muitas máquinas antigas operavam pelo princípio da alavanca. Como essa bomba do século III a.C. de Ictésib, o pai da pneumática. É uma bomba bem potente, hein? Nesse distribuidor de água sagrada, um ponto-pivô substituiu o fulcro, mostrando como os inventores antigos começaram a criar dispositivos mais complexos. Enquanto o Arquimedes aplicava seus princípios de mecânica em propósitos práticos. Este dispositivo é o parafuso de Arquimedes. É uma máquina simples, mas engenhosa. É simplesmente um plano inclinado em forma de um tubo plástico. Quando o parafuso vira, o plano, o tubo leva água para cima. Lá vem ela. Os egípcios usaram o parafuso de Arquimedes para levar água do Nilo e irrigar seus campos. Hoje muitos acham que Arquimedes foi o primeiro a dar o passo de máquinas simples para máquinas complexas. As evidências de que os gregos já desenvolviam máquinas complexas começaram a aparecer há apenas um século. Em 1901, encontraram um navio naufragado na costa de Antiquitera, uma das ilhas zônias ao sul do Peloponeso. Ele revelou pela primeira vez a enorme gama de ideias e conhecimento que os antigos tinham. As esculturas encontradas no naufrágio datavam do século I a.C. Ofuscada pela beleza das estátuas, os fragmentos de uma das maiores descobertas científicas da história passaram despercebidos até 1976. Essa peça amorfa estava coberta de vegetação marinha, mas radiografias feitas em 1993 revelaram uma engrenagem complexa por dentro. Com um mecanismo tão velho assim, foi uma surpresa encontrar engrenagens. Pensava-se que elas tivessem sido inventadas 1.500 anos depois. Logo, essa peça de aparência insignificante é um dos maiores achados tecnológicos. Corroída e esfarelando, depois de ficar submersa em água salgada por 2.000 anos, sua corda e engrenagens apresentaram perguntas intrigantes aos cientistas. Um desses cientistas é Michael Wright, pesquisador britânico que construiu uma réplica que ele apresentou nessa conferência. Esta é uma máquina extraordinária e complicada. O que ela faz? Bom, na minha opinião, é um planetário. Lembre-se de que era uma época em que as pessoas pensavam que a Terra era o centro do universo. Ela mostra o lugar do Sol, da Lua e cinco planetas que eles conheciam no céu. E a parte de cima contém informação adicional útil, como a contagem de anos. Entendi. É tão complicado quanto parece. Quantas engrenagens tem aí? Quantas partes móveis ele tem? Chega a centenas. Na verdade, eu coloquei 76 engrenagens aqui dentro. 76 engrenagens? E essa é uma réplica exata do original? No original, eu encontrei 31 engrenagens. Tá. Mas você deve entender que para funcionar, para ter sentido, é preciso acrescentar muito mais. Tá certo. Porque está muito estragado. Entendi. Você desmontou pra gente e está tudo espalhado na mesa. Então eu tenho certeza que você vai odiar a pergunta, mas podemos vê-lo funcionando? Ah, sim. Você verá como funciona conforme eu monto todas as peças. Eu vou montar pra você. Levou quase 20 minutos pra montar tudo. Mas foi emocionante ver um instrumento de 2 mil anos funcionando. E isso aqui? Essa é a lua que temos que ajustar. Tá. Mas o sol e a lua estão juntos agora, então deve ser a lua nova. Devemos ver a lua preta assim. Desse jeito. Eu posso? Por favor, pode sim. À vontade. Eu adorei o mecanismo da lua. Que maravilha. Aqui a lua está se movendo rápido e sua fase aparece aqui. Aqui está o ponteiro do sol. Abaixo do ponteiro do sol está o ponteiro do dia, funcionando com um calendário. Eles andam quase juntos, mas às vezes um na frente do outro. E aqui está Mercúrio na frente do sol. Esse é o ponteiro de Mercúrio. Aqui vem Vênus, embaixo do ponteiro do sol. Aí. Tá. E aqui temos Marte, Júpiter e Saturno vindo juntos. É um dia muito especial. E Júpiter está alinhado com Marte. O inventor do mecanismo de Antiquitera é desconhecido. Mas outros antes dele já tinham tentado construir um modelo dos céus em forma de máquina. Na verdade, os registros mostram mais uma vez que Arquimedes construiu o primeiro planetário. Infelizmente, tudo o que resta é essa gravura do século XVIII, chamada o Planetário de O'Reary, que sugere como poderia ser seu invento. Comparado com o conhecimento dos dispositivos disponíveis na época, a ideia de Arquimedes estava anos-luz à frente. Encontrar soluções práticas era uma coisa, mas fazer perguntas ousadas era outra. Quem iria fornecer as respostas se os deuses já não podiam? Uma coisa era dizer que Apolo empurrava o sol pelo horizonte. E uma outra era perguntar por que os barcos flutuam. Na busca para entender o seu meio, os cientistas gregos antigos ficaram intrigados com a pergunta do porquê alguns objetos flutuam e outros afundam. Se você colocar uma pedra na água, ela afunda. E num espaço confinado, como este aqui, ela também derrama água pela borda. O que acontece é que esta pedra está retirando seu próprio volume de água. Isso se chama deslocamento de água. Mas se você colocar um toco de madeira na água, ele flutua. Ele também desloca a água, mas não afunda. Então, o que acontece aqui? O toco e um barco flutuam pela mesma razão. Embora os navios modernos sejam feitos de materiais pesados, como aço e concreto, eles flutuam, desde que pesem menos que a água que eles deslocaram. O ar dentro do casco do navio ajuda a diminuir o peso do navio, comparado com o volume de água que ele desloca. Esse efeito é chamado de flutuabilidade. Dizem que quando Arquimedes compreendeu o princípio do deslocamento da água, ele saiu correndo pelas ruas gritando, Eureka! Que significa descobrir. Mas seu legado foi bem maior que isso. Embora Arquimedes tenha nos dado os princípios fundamentais de onde a tecnologia moderna é derivada, outra invenção grega foi recentemente ressuscitada e testada depois de ficar perdida milhares de anos no mar. Era uma trireme, barco de guerra famoso por sua velocidade e impacto letal. Navios como esse se tornaram orgulho da marinha grega antiga e o terror do mar Mediterrâneo. Tudo o que sabemos a respeito de triremes vem do dramaturgo Héskilo, fundador da tragédia grega. Como testemunha ocular, ele nos conta das triremes derrotando os invasores persas na Batalha de Salamina, apesar destes estarem em número maior. Jamais uma peça original de trireme foi encontrada. O que dirá um barco inteiro? Tudo o que restou foi o drama que Héskilo escreveu, até que os arqueólogos descobriram galpões de triremes antigas. Podemos colocar 170 homens remando, remadores. Marquei uma visita ao almirante Johannes Koliniats, que passou cinco anos juntando as pistas para reconstruir esse lendário navio de guerra grego. Eu queria saber como descobriu o comprimento das triremes. Vamos começar com o comprimento. Sabemos o comprimento do galpão, onde as triremes eram mantidas, e o seu comprimento não podia ser maior que o comprimento do galpão, que é de aproximadamente 33 metros. Entendi. Os galpões também indicaram que a largura devia ser de 4 metros. E a geografia da Grécia forneceu outra pista. Considerando que as triremes ancoravam em praias, o calado não podia ter mais de 1,20 metro. A experiência prática obtida durante o processo de reconstrução e os registros históricos ajudaram a formar o retrato de como esse lendário navio de guerra devia ser. Que tipo de madeira vocês usaram para fazer o barco? O casco é feito de madeira de pinho. E alguns lugares especiais são de carvalho. Das florestas da Ática, que eram cheias de pinheiros na época. Tá certo. Madeira de pinho e uma quilha rasa tornavam a trireme rápida e ágil, permitindo aos antigos deslizar sobre a água quase como um hidrofólio. Outra fonte crucial para o segredo da trireme é uma lista de suprimentos navais atenienses, encontrada no século XIX. Ela incluía 170 remos, divididos em 62 para o convés, 54 para os convéses do meio e de baixo, e cada remo precisava de alguém para puxar. Parece que era muita gente num lugar apertado. Será que eu posso remar para ver? Sim, porque eu posso. Vamos remar. Vamos lá. E veja como é difícil chegar ao lugar. É, é difícil mesmo. Então você imagina como era difícil com 170 homens. Claro, é bem apertado, né? É bem congestionado. E você vai pegar o remo superior? É, é o mais difícil. É o mais difícil, mas eu sou iniciante, tá? Então eu vou pegar o do meio. Depois que você senta não é tão ruim, não é? Vamos ver, então. Eu tenho que ter mais inclinação para poder alcançar a água. E você está mais nivelado. E eu faço muito mais força. Presume-se que funcionava assim. A trireme tinha três bancos de remadores. Aí o nome. Cada remador tocava na água num ângulo diferente. O mestre da galé mantinha o ritmo dos remos para fazer com que todos remassem juntos. E ao seu sinal, a trireme podia acelerar como um carro com motor envenenado. Usando todas essas pistas, o Olimpias foi construído. E em 1988, fizeram os testes para ver se a réplica ficou à altura das triremes antigas. Uma tripulação de atletas e remadores profissionais foi treinada e entrou nas águas do Egeu. Nos testes, quanto tempo levou do arranque até a velocidade máxima? No arranque, durante o teste com a réplica, nós levamos 37 segundos. E qual foi a velocidade máxima que conseguiram atingir com uma tripulação treinada e todos os remos em força total? A partir de dados históricos, soubemos que a velocidade máxima devia ser em torno de oito nós e meio. E isso também foi provado durante os testes que fizemos com a réplica. A nossa tripulação foi capaz de manter essa velocidade por aproximadamente meio minuto. Depois, eles já não tinham mais força para manter essa velocidade. Conforme o teste mostrou, a resistência da marinha grega permanece lendária. Mantendo uma velocidade de sete nós e meio, que equivale a 14 quilômetros por hora, parece mais lendária que realista. Mas, por outro lado, esses eram navios de guerra e sua velocidade era uma questão de vida ou morte. Mais velocidade significava maior impacto. E velocidade era crucial para a principal arma da trireme, o esporão de bronze. Forjado por ferreiros gregos antigos, ele era usado para partir os barcos inimigos ao meio. Era feito de bronze e era a arma principal. E o esporão exercia uma força no barco inimigo de... na ordem de 65 toneladas. Então, toda essa força, 65 toneladas, eram concentradas nesse ponto. É, isso mesmo. Velocidade e agilidade fizeram da trireme uma arma devastadora. E dos gregos, os mestres do mar. A vitória no mar era reforçada pela engenhosidade em terra. Havia outra inovação grega antiga, que fornecia uma força avassaladora por terra. O mar Mediterrâneo trouxe prosperidade para os gregos antigos, mas também trouxe conflito. Quando um povoamento grego do outro lado do Mediterrâneo ficava em perigo, a distribuição de frotas de trireme era crucial para a manutenção do controle. Eu soube que parte dessa solução inovadora sobreviveu. Para chegar a esse local, eu andei sete quilômetros pelo canal de Corinto, construído no século XIX. Ele corta uma faixa de terra que divide o continente grego e a península do Peloponeso. Os antigos chamavam esse ístimo de Corinto dos Mares Gêmeos. A ideia para um canal nesse ponto estratégico tem mais de dois mil anos. Periander, um dos sete sábios da antiguidade, foi o primeiro a propor. Mas no fim ele recuou, porque temia que isso desagradasse os deuses. Então veio o imperador Nero, que deu início à construção. Mas ele morreu e a construção não avançou. O mais incrível é que o canal de hoje segue seu plano. Fiquei me perguntando se Nero pensou que teria que remover um milhão e duzentos metros cúbicos de terra para terminar essa obra. Certamente teria valido a pena, pois esta passagem sempre teve um papel importante na história da Grécia para passar de um lado para o outro do Mediterrâneo. Exércitos, mercadorias e pessoas. Tudo tinha que passar por aqui. E foi lá atrás, no século VI a.C., que o tirano de Corinto, Periander, construiu-o de óculos em vez de um canal. Pouco restou, mas registros antigos descrevem como um par de trilhos encravados em uma estrada pavimentada, paralela ao canal moderno. Se você estivesse aqui há cerca de dois mil anos, você poderia ver cento e setenta homens, cada um carregando o seu remo, marchando pelo Istio. Enquanto isso, a triheme era arrastada por terra por este caminho aqui. O de óculos servia como atalho. Seis quilômetros por terra, em vez de navegar 600 quilômetros para contornar a península, tornou-se uma vantagem crucial na defesa costeira da antiguidade. Eu examinei os sulcos profundos nos trechos que restaram do de óculos. Frequentemente chamado de a primeira estrada de ferro do mundo, não se sabe exatamente como os trilhos eram usados. Mas seja qual for o método, deve ter funcionado muito bem, porque o de óculos ficou em operação por mil e trezentos anos, transportando navios mercantes e de guerra para a grande glória da Grécia. Quase tão grandiosa, outra invenção antiga veio a calhar. Apesar de não ser um triunfo geográfico, ela supriu as necessidades espirituais da antiguidade. Acreditava-se que o ponto de encontro de duas águias marcavam o centro do mundo. No alto do benhasco do Monte Parnassos, Lar das Musas, fica Delfos, cuja origem da palavra significa útero ou umbigo. Dentro das ruínas do vasto complexo do Templo de Delfos, eu encontrei uma réplica do Onfalo, a pedra que simboliza o centro do mundo. Mas algo bem maior me arrastou para cá, como arrastou milhares de visitantes nos últimos milênios. Desde 750 a.C., Delfos era famosa por seu oráculo, um lugar dentro do Templo de Apolo, onde os devotos podiam perguntar ao seu Deus sobre seu futuro. As perguntas eram respondidas pelos sacerdotes que interpretavam as respostas de uma mulher, através da qual Apolo falava. Para surpresa, a pesquisa moderna revelou como a previsão em Delfos se baseava em método científico. Poucos sabem que os sacerdotes de Delfos contavam com dados e conhecimento concreto. Fragmentos de informação sobre costumes estrangeiros, políticos e até do clima eram organizados numa espécie de conselho interdisciplinar com 90 sacerdotes. Eles eram as pessoas mais bem informadas da Antiguidade e, com tempo suficiente, davam uma resposta elaborada sobre qualquer coisa. As respostas eram ambíguas, mas plausíveis e, com um pouco de detalhes jogados aqui e ali, se tornavam muito inspiradoras. Guerreiros e reis como Alexandre o Grande vinham aqui em busca de um sinal, uma indicação dos deuses sobre o destino da nação. Hoje sabemos que eles estavam em boas mãos. Os sacerdotes de Delfos entravam em contato com informantes e outros sacerdotes do Antigo Mundo. Eles chegaram a estabelecer o que hoje chamaríamos de a primeira central de inteligência de dados. Eles podem ter usado ainda estatísticas e cálculos. Métodos similares aos aplicados em Delfos estão em uso até hoje. Confiando na informação em vez dos deuses, os sacerdotes de Delfos criaram a base para a reunião de dados. De fato, a metodologia de previsão do oráculo de Delfos é reconhecida no mundo dos negócios de hoje. É sempre comovente imaginar o grau de sabedoria da Antiguidade. É tentador buscar no futuro respostas para questões de ciência e tecnologia que persistem, quando na verdade há pistas no passado. Os gregos antigos descobriram a relação básica de razões e números que, pelo que nós sabemos, ainda contém a chave do universo. Eles revelaram os princípios fundamentais da mecânica que governa nosso mundo e estabeleceram a base da tecnologia moderna. Foram os primeiros a fazer a pergunta crucial. Por quê? E exigiram uma resposta racional e científica. Em muitos casos, a resposta que eles deram continua sendo a melhor que nós temos. Na Grécia Antiga, há 2.500 anos, uma revolução mental fez o mundo tremer. E com isso, os gregos abriram nossos olhos. Não apenas para as leis básicas da natureza, mas para o mundo e o universo distante. Versão Brasileira DPN Santos E com o primeiro passo, o primeiro passo, o primeiro passo, o primeiro passo. Qui pula Shift